Música Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo de churras no canal Churras selvagens, churras agressivos, porque eu nunca fiz essa peça na minha vida Amor, você já fez? Não, amor Vai ser minha primeira vez em contato com ela Eu acho que ela deu uma oxidada na geladeira ali Ficou um tempinho ali, eu tô comprando congelada Porém, o que a gente comeu do maluco aqui da rua Se você não viu esse vídeo, que é o vídeo que a gente pediu o cupim Do cara aqui da rua, espetacular Fixei o comentário dela lá, caso você queira pedir Ele faz com o cupim dessa mesma marca Do mesmo lugar, compra congelada e ele conseguiu fazer a deliciosidade O BO de fazer um cupim, sabe qual que é? Horas, são 10 horas preparando essa parada Demora um século A gente ia ter começado 7 da manhã então, amor Amor, tô começando hoje pra acordar, amanhã ele tá com ontem, entendeu? Você não tá entendendo, você não tá entendendo Costelão, cupinzão, 12 horas Bom, se você quer vídeo profissional de churrasco Não é aqui que você encontra, tá bom? Aqui é tudo amador, tudo a gente aprendendo Nem o cenário fica pronto na hora Vamos ver aqui, ó Já cortei o cupinzão Vamos ver como que ele vem Olha, amor, essa peça Ela não é uma peça O aguil Mas olha a gordura que ela vem Ela não é o aguil Você sabe onde que é o cupim? Do boi? Não O cupim, ele tem naquele boi Nelore É aquele boi que tem um bagulhão grandão na nuca, tá entendendo? Onde eu aprendi isso? Não sei, porque de repente não é o Nelore Então dá uma cugada, cara Vamos lá Toma com a peça do cupinzão aqui gostoso Vamos rechear ele só com queijo Porque eu vi um vídeo Um cara me marcou excepcional Do cara recheando o cupim com queijo Pô, não sei como que eu vou fazer aqui, hein Será que é igual a picanha invertida? É, vamos furando aqui, ó Esse cupim tá meio duro, véi Era pra ser macio isso aqui, não era não? Não sei, amor Tá gelado ainda Vamos rechear Aí eu vou pegar o papel alumínio Desliga tudo, Zay, vai E deixar aí por muitas horas E fazer uma batata sotê Tá aqui o papelzinho alumínio, ó Papelzinho alumínio Deixar por muitas horas aqui Mas eu acho que não vai dar pra abrir agora ele, amor Que ele tá muito congelado ainda Dois mil anos depois Conseguiu, amor? Não Não? Tô há duas horas aqui já, ó Tô conseguindo, ó Enfiei a faca já Agora acho que o esquema Ó, a faca tá aqui, ó O esquema é furar o outro lado agora Mas acho que não pode furar o outro lado Não pode, por quê? Que daí começa a sair o queijo Não, perigoso aqui, hein, gata Aí, ó Acho que chegou no ponto fraco Não, ajuda pra... Acho que se encontraram, será? Será que se encontraram aqui, ó Tá encostando na ponta da faca É isso aí que a gente precisa Dá aquela abertinha aqui, ó E vai abrindo E aí você recheia o cupimzão inteiro Entendeu, meu bebê? Não sei se tô fazendo certo, ó Mas tá abrindo aqui, ó A parte da gordurona abriu A gordura é bem dura Aí aqui, ó Abriu também Tá abertão, ó Aqui já cabe uma mão Agora vamos ver se tá se encontrando as mãos As mãos tão se encontrando Semi se encontrando Deixa o cupimzinho de lado E foca no teu principal Vamos tirar as hastes de rosa aqui Vamos usar um queijinho gordo O que vocês gostariam de ver Eu recheando alguma carne? Qual que é o tempero? Vocês gostariam de ver umas coisas nada a ver, amor? Tipo, um tomate dentro Um pimentão O que você acha? Um frango, frango Como assim um frango? Frango recheado Ah, tá, vou fazer um frango recheado Ah, entendi Eu falei, cara Tu quer que eu recheie a carne com frango? Legal, ousado essa daí Vamos lá Tira esse daqui Joga pra lá Aí deixa bem pequenininho Em cubinhos Vamos deixar Parada bem pequena Show de bola Deixa tudo aqui no cantinho E aqui é uma mussarela, ó A mussarela Por que que eu escolhi a mussarela? A mussarela, ela dá um impacto A mussarela, na hora que você corta o cupimzão Ela vai vir derretendo, entendeu? O gordo dele é mais enjoadinho Sabe o que que ia dar muito bom, amor? Gorgonzola Hum, fica delicioso Vai ficar maneiro com gorgonzola Esse é o momento cortando os queijinhos aqui Um pouquinho de gordo Olha queijinho maneiro como ele vem Agora aqui, vai misturando os queijos Cara, tem uma coisa que eu gosto é queijo Eu rechearia todos com queijo Porém, se vocês falarem Gab, eu quero ver você recheando com avestruz Vou registrar, vou rechear com avestruz O que vocês mandaram Eu tô com vocês, né? Porque eu gosto de entreter Essa galerinha que tá aí nessa casa maravilhosa Porque cozinhar eu faço a mínima ideia O que eu tô fazendo aqui, tá bom, galera? Se você segue as minhas receitas, parabéns Você é muito doido Agora, se você gosta do entretenimento Seja bem-vindo Seja maravilhado com essa deliciosidade Que eu tô fazendo aqui Quase cortei meu dedo Bem maneiro Gostou, amor? Bastante queijo, ó Dá pra ver que um é diferente do outro Quer me deixar eles bem picadinhos Vai cortando pra lá, pra cá Agora, você abre o buraco negro E começa a tacar queijo lá dentro E vai indo os cubinhos de queijo Os cubinhos de queijo vão entrando aí Vamos dar por sal dentro Sal dentro A gata gosta de ficar Daquelas paradas bem recheadas, né amor? Gosto, amor Eu sei Só quem entendeu, entendeu O negócio de ficar recheado Ó, ó Você tem que deixar recheado O tanto de recheio O suficiente Pra você ver que tá estufando, entendeu? Você vê que o negócio tá ficando cheio Você fala Caraca, mano Deu uma crescida ali Tem que deixar até a boca cheia Dá pra ver que não tá dando pra empurrar mais De ambos os lados, ó Esse ladinho aqui, ó Recheia até o talo Agora, o que você acha da gente Por uns espetinhos aqui, amor? Espetinhos Pra não vazar Você vai pôr ele no alumínio? Vou pôr ele no alumínio Você acha que não precisa? Não precisa Já vai enrolar no alumínio, né? Não Então fechou Aqui é o nosso cupim recheado Tá parecendo um peixe, né amor? Tá Peixe sapo, tá ligado? Aquele peixe sapo Tá Pô, calma Acabei de tomar um esculacho Porta é o pneu aqui em casa Pega esse lado aqui Pega esse lado aqui e tira Tira, tira, tira daí Sacanagem Não é pra fazer isso não Tá bom, galera? Vamos lá Coloca a sua grelhona Lembrando que vai ficar muitas horas Então encha de carvão Vamos ver se eu enchi de carvão o suficiente Dá aquela checada Ó, a brasa tá no talo Curtiu, Stuart? Eita, prela Vai lá, filho Vai lá, vai lá Ah, quer ver lá no céu? Não, não Só fica até aqui Bom, aí ó Fogo tá no talo, amor Joga pra lá Joga pra cá Deixa aí Por muitas horas Com agressividade selvagem Deixa aí por muito tempo, amor Deixa queimando Brasa queimando por um tempinho Mantendo ele aquecido Porque quando sair Vai ficar desmanchando Eu vi um cara que fez Pelo amor de Deus, mano O bagulho ficou bonito e gostoso E ele falou que fez em seis horas Perguntei pra ele Seis horas o recheadão Qual que é a próxima carne que eu vou rechear Enquanto ela ficar pronta? Ovo 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 Já tá duas horas Aqui já virei pra um lado Já virei pro outro Carvão Eu puxo pra cá Aqui ó Coloca um pouquinho mais de carvão ali E aqui embaixo Eu tento deixar sem carvão Pra não queimar, entendeu? Mas é um processo Muito demorado aí Cara, ali suado Eu espero que fique gostoso Pelo menos Nunca fiz na minha vida Já não sei que horas são Mas virei de novo O copinhozinho tá show Ó Agora começa a aparecer uns dourados ali Mas tô cuidando pra não furar Pra não queimar tudo, né? Primeira queimada do carvão, ó Carvão chegou aqui em cima, ó Deu uma queimadinha, ó Vocês conseguem ver aí Mas não queimou lá dentro Porque tá com muita camada de alumínio, né? Mas vamos mantendo aqui Lembrando que o carvão tem que tá só ali no cantinho, ó Pra ele ficar aqui brabo Mil milhão de anos depois Infelizmente já subiu a chama aqui Tô tentando cuidar do copinho, ó Mas ele pegou um Mas isso daqui é só a bordo, ó Aqui ainda tá de boa Isso daqui é só alumínio Lembrando que tá bem aluminiado Mas acho que não pegou lá dentro não Mas a meta é deixar por muitas horas aí, ó Carvãozão durando por muito tempo Joguei lá pra trás Vamos ver quanto tempo vai durar isso aí Pera aí, pera aí Deixa eu mostrar pra rapaziada bem de perto Ó, rapaziada que tá acompanhando Aconteceu alguns momentos de fogo Tá bom? Não deu pra filmar pra vocês Ficou um pouco queimado Mas eu acho que é só alumínio Vamos ver, amor Olha como ele vem Olha como ele vem A gente vai abrir aqui Cadê a garra? Tô mostrando aqui Tomara que será que vai tá queimado, amor? Se você não tiver preto, já tá com pó Amor, tá preto Tá preto Tá, não tô zoando Nossa, parece que uma batata Mordeu merda Caraca, eu não achei que ia queimar por dentro Tá parecendo um brisket Galera Bom, parece ser só um pedacinho Parece ser só uma parte Eu acho que dá pra salvar Se a faca entrar, não Caramba, porque que tá duro? Não aguento calor, não Vamos segurar com o paninho aqui A gente aguentou a grelha Olha, grudou tudo, amor Mas tá desfiando ali Eu senti um cupim desmanchando Você acha que zoou? Quer deixar descansar Pô, que descansar, cara Já tá seis horas Não precisa descansar Galera, deu merda aqui, hein Acho que não era pra ser tão complicado Acho que era pra sair ali Embaixo também queimou Acho que tem que colocar Não, olha Alguma coisa Você acha? Puta, pode crer, cara Volta aí, volta aí Essas paradas embrulhadas Tem que vir com Nossa, você falou um bagulho importante agora Ele precisava vir com o azeite, né Muita gordura, né Caraca, não sei agora, Xuxu Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho aqui Mas dentro dá pra ver que ele tá saindo Tá sempre, hein Vamos tirar aqui um pouco do alumínio Agora aparentemente aqui, amor Parece que tá vindo, ó Pode deixar, já vou jogar pra aí Essa daqui vai ser só pra tirar o alumínio Ó, aqui o alumínio grudou E ela diminuiu os pacas, né Sério Deu uma diminuidinha, né Vamos aqui dando uma raspadinha Vamos lá Ó, aqui tá safe Ó quem veio Ela tá bozona Ó, aqui tem o restinho Vai ser o último alumínio que vai sair Agora a gente vai cortar Será que isso aqui vai tá show? Hum, parece show Parece saboroso, hein bebê Não tem mais queijo dentro, né O queijo foi embora O queijo deve ser o que fez a crosta queimando, entendeu O queijo deve ser o que derreteu tudo O queijo escorreu e queimou Tem algum segredo que ele não conta, amor? Eu nem vi como que é a receita O cara só postou a parte dele comendo Ó, essa daqui tá gostosa Tá cara suculenta Mas ele tá macio, ó Tá parecendo louco Ele tá macio, ó Isso aqui não tá ruim, não E o cheiro tá muito bom Só essa parte que deu uma queimadinha, né Bé, a base Pequena queimada Pequena queimada Ó, essa parte aqui quase não corta a faca Isso aqui é Isso aqui já era, ó Tem que começar a parte de dentro Ó, mas ó o miolinho Você viu o miolinho, como ele veio? Não, a parte de dentro Ó, o miolinho O miolinho veio show Vamos fazer assim, Xuxu? Ó, como deu errado Vamos cortar Aqui Vai ser igual aqueles pão com borda Tu corta a bordinha Ó Isso aqui era um pedacinho Isso aqui é um pedacinho Ó, macio Macio ele tá Consegui deixar bem maciozão Mas deu uma estragada Olha o cupimzinho, como ele veio Amor, você sabe que cupim mesmo Os bem feitos não são os meus favoritos Eu sei Mas tá falando que não tá bem feito, Fena? Não, só pra te falar Que não vai ser o seu Que eu não vou Hum Tá bom? Tem o gosto do queijo pelo menos Ou não, nada? Não Nada E não tem muito sal Não tem muito sal Mas tá muito bom Tá muito bom? Eu gostei que tu provou antes Tá parecendo uma costela Sério? Tá bem gostoso Focam em quem tá aqui, ó Decolando Ó, essa parte é a parte Que aparentemente tá mais macia Olha isso aqui Gordura pura e com queijo dentro Essa daqui tá com queijo, ó Nossa, saboroso, hein? Esse aqui ainda tem queijo, amor Nossa Dá pro gasto, né amor? Amor Dá pro gasto você, pô Tá de sacado O bagulho ficou bonzão Só que infelizmente Agora vê o gostinho de queimado Muita perda Sabe o que dá pra fazer? Hum Não sei se você vai gostar Vem um pedacinho de queijo, ó Rapazada que veio ver esse vídeo Ela quer ver queijo Coloca aqui dentro Que é onde ele deveria estar Coloca no finalzinho da brasa Cadê a chapinha? Chapinha não tá aqui? Bom, chapinha não tá aqui Vou comer assim mesmo Aqui ó, o queijinho aqui dentro Não derreteu Amor, não se pode negar Tá macio Tá Mesmo queimada Tá macia Sabe qual que foi a falha? Sabe o que queimou? Hum Queijo Não, queijo Não, mas não pode ser a falha Porque se é recheada Tem que botar com alguma coisa dentro Não, porque tinha que ter fechado Entendi Essa é a única parte que você secou, ó A parte que você vê nitidamente Ó o barulho E um gosto de queimado horrível Se você gostou desse vídeo Eu gostei Eu amei esse cupim recheado Mas não tá recheado Foi só um cupim mesmo Foi minha primeira tentativa Eu aprendo junto com vocês Não espere O Masterchef Segue os outros canais de churrasco Que são maravilhosos Incríveis Com dicas top Aqui é eu tentando Como se fosse você na tua casa Ou não De repente você é até melhor que eu Então obrigado rapaziada Por ter jantado junto comigo Por ter almoçado Ou ter tomado um café da manhã Ou ter surpreendido E falado Caralho rapaziada Olha esse churrasco bom Manda pro teu amigo Cara, esse cara faz churrasco melhor que tu Seu amigo vai se sentir humilhado Valeu Não esquece de deixar o like Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba